Saudações pessoal, tamo aqui na variantezinha que liga a Fernão Dias até a Tibaia Ó que louco o triciclo galera Galera, é show hein Muito bonito Vamos fazer um bate e volta aqui, encontrar um amigo, tomar, fazer um grande aqui e voltar galera Vamos fazer um bate e volta aqui 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.